Música Boa noite telespectadores, o programa de hoje vai estar terrível e misterioso. Veja só o que o pessoal da Unimed Vale dos Sinos fez na festa dos colaboradores da Unimed que estão aqui caracterizados, fantasiados, se divertindo muito com esta sexta-feira 13, o dia que está acontecendo esta festa que homenageia os mais de 1.800 cooperados Unimed Vale dos Sinos. E a gente está entrando aí na brincadeira com esse pessoal. Curte aí com a gente! Música Música Estamos de volta nesta festa horrorosa, mas que não assusta o Dr. Melo. Dr. Luiz Carlos Melo, presidente da Unimed Vale dos Sinos, está aqui se divertindo com todos esses colaboradores que vieram aqui curtir e que estão muito felizes, né Melo? Tudo bem? Tudo bom, mas me assusto sim. Tem umas caras, umas fantasias aí que é de assustar. Cuidem seus pescoços também. Olha, muito trabalho para o SOS hoje aqui, hein? E tem pouco médico aqui, né? O pessoal da diretoria que está aqui não vai dar conta de atender todos. É verdade, é verdade. E aí tem uns que saíram de São Pedro com os olhos desse tamanho, assim, com exoftalmia, que se chama na linguagem média. Mas aqueles olhos de louco mesmo. Saíram do São Pedro, do caixão, da tumba, sabe-se lá, mas da onde ali, né? Do cemitério. Até a música é fúnebre. Meu Deus, gente, está realmente muito bacana essa festa e eu sei que é a festa mais esperada pelos colaboradores e isso é uma coisa assim que deixa o pessoal muito feliz e a Unimed sempre procura prestigiar, agradecer, proporcionar esse festão aqui para todos, né Melo? É, é uma verdade que a minha amiga, a doutora, está falando, né? A Unimed se esmera muito, tá? Basicamente em duas festas, tá? A festa dos cooperados, dos médicos, dos sócios, que foi sábado passado, e a festa dos seus colaboradores, tá? Isso é por causa de um ano de muito trabalho, muito trabalho mesmo, onde nós tivemos várias realizações feitas, vários prêmios conquistados, tá? Não vou aqui numerar, mas são mais ideias entre marcas e valores, top of mind, 150 melhores empresas para trabalhar, tá? E isso graças, principalmente, a nossa equipe de trabalho e esse pessoal que está aí hoje, que hoje não está de verde, uma veste, a camiseta verde da Unimed, né? E que nos dão todo esse apoio. Eu digo que a Unimed só é o que é essa grandeza toda, graças aos seus cooperados e seus colaboradores. Hoje eles estão aí de brincadeira, mas no dia a dia são funcionários competentíssimos, dedicados, atenciosos, aquelas pessoas indispensáveis, não é, Melo? É, tanto que a lista para entrar para a Unimed é muito grande. Nós temos uma lista de espera, eu não sei dizer quanto, mas são milhares e milhares de pessoas que estão procurando uma vaga da Unimed. A gente abre uma vaga para a técnica de enfermagem e aparece sei. Então, a Unimed já é, para o mercado de trabalho, tá? Uma cereja do bolo, trabalhar lá. Porque a gente preza muitos cooperados, além de todos os benefícios que tem, principalmente o desenvolvimento que se faz, tá? O aperfeiçoamento que se faz, tá? A Unimed ajuda financeiramente com isso, né? Então, a gente espera ter um time de primeira, mas sempre pensando no senhor cliente. Esse é o nosso objetivo, né? Excelentíssimo senhor cliente, entende? Então, nós temos que estar preparados para isso. E os colaboradores realmente são de grande importância nisso tudo. Eles merecem e estão aí se divertindo muito. Depois, para quem estiver aí na fila de espera, vamos ter muitas vagas lá no nosso hospital Unimed. O novo hospital vai se abrir mais um grande número de vagas, não é, Amelo? Hoje, a Unimed conta com perto de 1.600 funcionários. Com o novo hospital, que vai ser inaugurado, vai estar pronto lá por novembro de 2020, tá? Onde vai começar a haver as contratações, devem estar 1.600 mais em torno de 500 pessoas, mais 500 colaboradores, tá? Então, hoje estamos com 1.600. E hoje, na obra, estão trabalhando perto de 400 pessoas. Entre operários, engenheiros, gestores de segurança, tá? Então, realmente movimenta bastante o mercado, estimula, é isso que nós precisamos no Brasil, fazer girar a economia. E é isso que a Unimed se propõe também. E bons funcionários são sempre procurados. Então, deixe seu currículo lá na Unimed, não é? Converse com a Sirlene, com os demais integrantes da equipe. A gente nem encontrou ela por aí, não dá para reconhecer ninguém, não é? Mas a Sirlene deve estar de anjo, ela é muito querida. Bem, Melo, muito obrigada. Vamos dar abertura aí à festa, não é? Estão te aguardando lá para o discurso e depois cair na gandaia. Uma boa festa a todos, colaborador, toda a comunidade de Novo Hamburgo, tá? E principalmente aos meus cooperados, tá? E a todos do teu programa, que te apreciam e que gostam do teu programa. Muito obrigado, Melo, coração. Obrigada a vocês, da diretoria, a todos que nos assistem. Daqui a pouco já voltamos aqui nesta festa terrível. Estamos de volta nesta festa horrorosa. Que o diga a doutora Liliane Centeno, que é a diretora de mercado da Unimed Vale dos Sinos, e está aqui em meio, a neblina, com a gente, nessa festa misteriosa, gravando entre zumbis, bruxas, muitas bruxas, muita gente feia e linda, não é? Tudo bom? Tudo bom. Como sempre, a nossa equipe é boa para atender gente e para se divertir. Eles surpreendem cada ano com os temas, com a criatividade. Então é muito divertido tu ver essa alegria, né? É muito contagiante. É verdade. Bom, a julgar pela quantidade de gente sangrando, o SOS que está aí fora hoje vai ter muito trabalho, né? Acho que não, porque os feitiços param todos os sangues. Graças a Deus. Bem, doutora Liliane, então, conta um pouquinho para nós, né? Sobre a ideia de fazer essa festa neste tema, uma vez que este ano, nesta sexta-feira de festa dos colaboradores, é sexta-feira 13, né? A equipe de marketing esperava ansiosamente por anos e anos por essa sexta-feira 13 de dezembro. Então, só foi a hora de executar, né? Porque o plano já existia, assim, tinha até uma ansiedade. E valeu a pena esperar. Está muito bonito. E o pessoal se puxou, hein? Sim, eles gostam muito. E, assim, é gente que merece. É gente que trabalha todo ano, que precisa ser elogiado e recompensado. E mesmo, assim, vale a pena ver eles se divertindo tanto. É o mais gostoso de ver essa gente toda feliz, descontraída, né? Brincando, fotografando. Muito legal isso. E é o momento de chegar no final do ano, relaxar, jogar as preocupações para cima, pelo menos, né? Nesse dia, nessa noite, porque amanhã o trabalho continua, não é? Mas essa noite vai ficar marcada nas memórias, nas fotografias e na diversão de todos os colaboradores que depois já começam a pensar no próximo ano, né? O que vai ser. E, assim, o trabalho não para, né? Tu sabe, Eliane, que a saúde não para. Então, tem uma enorme equipe, apostos, trabalhando no hospital, trabalhando nos pontos de atendimento, em todo lugar. Então, assim, há um revezamento. Tem anos que é uma turma que vem, tem anos que é outra. Tem uns felizardos que trabalham na administrativa e vêm todo ano. Oh, pois é, né? Mas deviam fazer, assim, uma troca de turno a cada duas horas, né? Mas tem administração no hospital, tudo que trabalha lá. Então, é uma... A saúde é uma constante de trabalho, né? É 7 por 7, 24 por 24, o tempo todo. Então, quando a gente dá uma pausa, assim, ela é muito marcante e muito alegre para todo mundo. Olha, eu adoro vir nessa festa, porque a gente se diverte, trabalha se divertindo literalmente. Bem, Liliane, parabéns aí. A festa realmente está um arraso, né? Terrível, mas divertida. E vai ficar marcado aí entre as festas, muitas festas que nós tivemos aí para os colaboradores da Unimed de Vale dos Sinos. Muito legal mesmo. Parabéns. Tá bom, muito obrigada. E legal que a gente também se diverte junto mesmo. Vamos ali ver, né, o que que estão servindo. Será que é sopa de asa de morcego, abóbora com veneno de aranha? Tinha farelinho de sapo, peninha de urubu, tem de tudo. Meu Deus. Então, né, vamos lá conferir. E agora estamos aqui com uma companhia muito indesejável, mas feliz da vida aí. Não é ele ou ela, né? Ou Flávio, né? Sou eu que estou aqui perplexa, conversando com o gerente jurídico da Unimed Vale dos Sinos, que está horrorizado aí, né, Flávio? Com todos esses monstros e olha só, gente, é um grito só, tudo bem? Boa noite, né? Realmente, hoje nós estamos comemorando essa festa que a Unimed preparou é para os colaboradores. Depois de um ano muito duro de trabalho, mas também de muitas realizações, nada mais justo do que comemorar. Como hoje é uma sexta-feira, dia 13, e eu acho que o tema cabe bem a calhar. Aqui tem fantasmas, tem monstros, tem de tudo. E o pessoal é muito criativo mesmo. Então, essa festa tem tudo para bombar até altas horas. E o pessoal merece, porque trabalharam muito durante o ano. Então, vamos aproveitar a festa. Vamos aproveitar. Eu sabia que esse pessoal era bom, né, já, como colaborador, mas não sabia que eles eram tão criativos, Flávio. Acho que tem uns aqui que se revelaram. São, são muito criativos. Olha, eles preparam essa festa durante todo o ano. Então, tem áreas, tem setores, que eles se organizam, confeccionam suas fantasias para virem comemorar esse dia. Então, hoje a gente vai ver de tudo aqui. Tem pessoas irreconhecíveis aqui. Aí, quando consegue ver, mas o que? Esta pessoa está fantasiada desse jeito? Então, é muito lindo de ver. E é uma descontração, pessoal. Aqui é para relaxar mesmo e aproveitar, comemorar mais um ano e aguardar o que está por vir aí, que tem muito trabalho, mas tem muitas coisas boas para acontecer. Com certeza. E ao contrário do que disse nosso presidente, Dr. Melo, né, é uma festa muito saudável, né, é uma festa divertida, é tudo brincadeira, né. E é claro que a gente brinca também com você e brinca com todos que vêm aqui conversar nessa sexta-feira 13 com a gente. Inclusive, ele ou ela, né, sorridente, que está curtindo aí junto a todos. Ou debochando, já nem sei, né. O que é que tu acha, Flávio? Não, essa é uma companhia aí que eu até então não tinha tido, uma companhia da... Mas estou me dando bem, não está me incomodando, e eu também estou deixando quietinho ali naquele canto, porque daqui a pouco eu não sei o que pode acontecer. Olha, eu acho que a gente vai perguntar qual é a dica da dieta que essa pessoa fez. Eu acho que exagerou um pouco na dieta, né. Eu acho que exagerou um pouquinho. É bom que a gente faça dieta, mas nesse nível aí eu acho que exagerou um pouco, né. Não consultou a nutricionista da Unimed. É verdade, não foi na... Eu acho que isso aí estava mais para ir para psicóloga do que para nutricionista, né. Ou mesmo, não é. Poderia ter ido para a medicina preventiva, né. Agora está aí, não é. Um defunto e os pés não estão nem juntos, já estão todos desconcertados aqui. Não vou perguntar nem quem é o médico dela que é que está atendendo ela. Não, eu não sou. Não vou perguntar. Quem é a geriatra que está atendendo ela? Não, não, não. Tem aspecto de ser uma pessoa bem jovem, sim. Bom, gente, brincadeiras à parte, né. Obrigada, Flávio. Uma boa festa aí. Curte com todo o pessoal que hoje é dia de brincadeira. Muito obrigado. Nós vamos curtir, vamos nos divertir e comemorar porque a gente merece, né. O ano foi árduo, mas nós vamos ter que carregar as energias, as pilhas para enfrentar o que está vindo aí. Mas com muito humor como está sendo aqui. Muito obrigado pela tua entrevista. Voltamos daqui a pouquinho. Vocês fazem meu coração acelerar, vocês fazem meu coração bater. Eu não estou dizendo que está limpa para fora. E eu queria dizer em nome da diretoria, de toda a diretoria, que toda a diretoria sabe que a Unimed é o que é, graças aos nossos colaboradores. Graças a vocês, nós temos certeza que vocês. Vamos dar uma salva de palmas para vocês mesmos, meu amigo. Vocês merecem. No encerramento do programa hoje aqui, nós vamos conversar com o doutor Francisco Pila, que é o diretor administrativo da Unimed Vale dos Sinos. Mas só um pouquinho, que eu quero tirar um pouquinho as teias de aranha aí, né. E aí, Pila, nossa, tudo bom? É. Tudo beleza. É, a festa está bonita aí. Porque os nossos colaboradores estão vestidos de preto, né, várias bruxas e tal, representando nada a ver com a realidade dos nossos colaboradores, né. Quer dizer, eles não se escondem, eles não são bruxos, né. Eles aparecem bem, eles se dedicam. Então, a festa tem uma característica que, na verdade, na prática, é mais ou menos o oposto, né. É verdade. É dia, né, de sair um pouco da realidade do dia a dia, festejar, comemorar, rir-se, largar um pouquinho, né. Mas eu quero saber se tu já provaste aquela sopinha ali de pele de lagarto com asinha de morcego. Está bem temperadinha. Olha, não só isso, como tudo que inventaram. Faz parte da festa, faz parte da brincadeira, faz parte da nossa alegria e da homenagem que a gente está fazendo hoje aos nossos colaboradores. É, né, Liane, tu sabe, colaborador faz parte da estrutura da empresa Unimed, né, que faz a... O nosso progresso é muito grande e evidentemente que nós temos pilares, né, os pilares que defendem essa nossa evolução. Os fornecedores, os médicos cooperados, os colaboradores, basicamente. Hoje é a festa deles. Todo ano a gente repete isso, né. E cada vez com maior merecimento, né. Não é por nada, né, que a gente é líder de mercado, que a gente tem aí um título maravilhoso, eleito pelos próprios fornecedores e pelos próprios colaboradores, que estão as 150 melhores empresas para trabalhar. E isso muito nos orgulha. É verdade, olha, e também uma forma de reconhecimento, além de tudo isso e do que a Unimed já proporciona durante o ano todo aos funcionários que quiserem se aperfeiçoar, auxiliam em custos de cursos, aperfeiçoamentos. E toda essa festa super bacana, também hoje alguns sortudos vão sair daqui com mais dinheiro no bolso, não é? Alguns cheques de mil reais, outros de duzentos reais e muitos presentes foram sorteados hoje aqui. Que bacana isso, né. Sempre é um reforço aí no final de ano, não é? Afora, todas aquelas coisas que já se recebe, mas é um extra também que deixa qualquer um feliz, né, Pila? Com certeza. A gente tem conversado muito sobre a questão da manutenção do colaborador. Manter um colaborador não é uma tarefa muito fácil. E a nossa meta, a estrada que a gente trilha, ela procura sempre o acompanhamento das emoções do colaborador e evidentemente, né, das questões financeiras dele. Nós temos projetos de carreira de colaborador, então todo o nosso esforço em relação ao aprocho desse colaborador, fazer com que ele se sinta na casa dele, talvez seja muito mais importante até do que a questão financeira. Entretanto, a gente tenta equilibrar essas duas partes. O nosso turnover é muito pequeno, muito pequeno, né. E isso prova realmente que nós estamos no caminho certo, né. E ele, colaborador, se sente satisfeito e as pesquisas dizem isso. Verdade. Olha, que bom, não é? A gente fica muito feliz e eles também estão felizes, pessoas felizes, trabalham bem, atendem bem, passam essa alegria, não é? Então isso tá aí, não é? Pra você que nos assiste, essa super, terrível, mas divertida festa. Bom, doutor Pila, pega a tua vassourinha, que eu vou pegar a minha e vou me embora. Tchau! Vamos voar, vamos voar! Tchau, tchau pra vocês, até amanhã!